Música Fala Feras, tudo bom com vocês? Com nós está tudo bom, graças a Deus, está tudo ótimo, tudo ótimo Vídeo novo no canal hoje, e a gente está aqui preparando os envios da semana Preparando os envios da semana, ou não, um, só tem o envio da semana E aí estão de greve, estão de greve as abençoadas, né? Só está saindo ovos de sedosas e de campinhos dourados De polonês a pessoa está zero de ovos mesmo, né? Aqueles que estão saindo não estão dando taxas boas não, né? Função da muda de pena, todas as polonês de topete entraram na muda de pena Todas mesmo, tudo junto, tudo junto Então está saindo só ovos de sedosa e de campinhos dourados, né? E também não está saindo tantos ovos assim Então, os envios que a gente está fazendo estão sendo bem poucos mesmo, né? Então essa semana a gente tem esse envio aqui de ovos de sedosas E um pouquinho de ovos de campinhos dourados também, né? Estamos aqui preparando para embalar, estamos aqui preparando para embalar Para logo despachar lá no Sodex Mas não é sobre esse envio aqui que a gente quer falar para vocês Não é sobre esse envio que a gente quer aqui falar para vocês A gente quer falar sobre o envio que a gente fez aí Ano passado ainda Em dezembro do ano passado aí, dia 11 de dezembro Dia 11 de dezembro O envio que a gente fez é bem especial para a gente mesmo, né? Bem diferente, bem... Bem legal mesmo, né? A gente fez um envio lá para a África, né? Como vocês viram aí no título do vídeo Um envio lá para a África, né? O cliente lá entrou em contato com a gente A gente acabou conversando, se acertando Vendo como que ia fazer assim, como que ia fazer desse jeito Para ver se ia dar certo E fechamos, batimos o martelo e enviamos os ovos, né? Enviamos os ovos dia 11 de dezembro Na sexta-feira eu já estava lá na África, pessoal Lá na cidade de Luanda, capital de Angola, né? Em três dias chegaram os ovos lá, super rápido, né? E às vezes aqui no Brasil demora mais para chegar, né? E não chega no prato E quando chega, né? Hum, já sabe Mas então, a gente fez esse envio naquela expectativa Vai dar certo, não vai dar certo, vai funcionar, né? Mas graças a Deus o envio dos ovos deram certo, pessoal Os ovos chegaram lá intactos Não chegou nenhum quebrado A caixa chegou em perfeito estado E a gente ficou bem contente mesmo Nessa primeira etapa desse envio, né? Que a gente estava bem apreensivo mesmo A gente já fez alguns envios aqui Para países aqui da América do Sul, né? Países aqui na divisa aqui com o Brasil Mas um envio tão longe assim A gente nem imaginava que faria, né? Pela questão da dificuldade, etc Da distância, né? Deram 7 mil quilômetros aqui do Brasil Da nossa cidade até a cidade de Luanda Lá na capital da Angola Então, 7 mil quilômetros Atravessa o oceano Atlântico Então, né? Uma distância super grande mesmo, né? E a gente ficou bem apreensivo Para ver se ia dar certo Se não ia dar certo se envio, né? Mas graças a Deus deu tudo certo Vocês vão acompanhar um pedacinho Da chegada dos ovos lá Para esses nossos clientes lá, né? Um pedacinho do vídeo aí Vocês vão ver a hora que eles estavam desembalando Tirando os ovos aí E graças a Deus chegou todos intactos Todos bens Todos os ovos bem A caixa intacta Tudo certinho Graças a Deus Acompanha aí o pedacinho do vídeo Da chegada dos ovos Daqui a pouquinho a gente volta Acabaram de chegar Os ovos provenientes de São Bento A Angola Vamos lá ver Como é que chegaram os ovos Me costa aqui Parece que estão em perfeito estado Acabadinhos de chegar Acabadinhos de chegar De Brasil para Luanda A Angola Chegaram os ovos Do Tupete de Ouro A Luanda Angola Todos em gostado Que bom Valeu Tupete de Ouro Ei feras Acompanharam a chegada dos ovos Sensacional, né? Sensacional mesmo Muito top, né? Muito legal, né? Enquanto vocês estavam vendo o videozinho Nós estavam trabalhando Estavam embarando os ovos Dá uma olhadinha aqui Que bonitinho Que tá ficando a caixinha No final do video eu conto Pra onde que vai esses ovos Aqui, ó Por que que o Márcio Faz o risquinho aqui Nos ovos, né? Por que que ele faz? Parte grossa do ovo, pessoal Ponta fina Sempre pra baixo Quando a gente faz Os envios dos ovos E pra armazenar em casa Também, né? Ponta fina pra baixo Pontinha Larga Em cima, né? E assim que a gente manda Todos eles aí, né? Pontinha Grossa Pra cima Né? Pra ir armazenados Corretamente Né? Tudo isso que influencia Pra gente ter Bons resultados, né? Show de bola Então, enquanto vocês estavam Assistindo o vídeo A gente tava aí Embalando os ovos, né? Mas viram que Que sensacional A chegada dos ovos Lá, a caixa inteirinha Nenhum ovo quebrado Né? Muito show de bola mesmo, né? A gente tava muito Na expectativa mesmo Se ia dar certo o envio Mas muito mesmo Ansioso até, né? Esses dias ali Que foi pra chegada dos ovos A gente ficou Né? Aquela ansiedade tremenda, né? Porque assim A gente sabe que envios internacionais São difíceis, né pessoal? São quase impossíveis Pela lei A gente sabe que não é permitido Enviar ovos E nem trazer pro Brasil Aqui material genético Então A gente só Só faz Esses envios Assim quando a gente Tem certeza 100% que vai dar certo Né? Se não Se não der Se a gente Acha que vai correr Algum risco Que não vai dar certo A gente não faz, né? Porque a gente Não quer lesar ninguém Não quer lesar nenhum cliente A gente não quer Que ninguém tenha Prejuízo aqui Com os ovos Que a gente vai enviar Então a gente só faz Esses envios aí Quando tem 100% De certeza Que vai dar certo Pra Pra ninguém Isso aí triste, né? Nem a gente também Porque não tem graça nenhuma Você enviar os ovos A pessoa pagar Acabar Ficar retendo No meio do caminho Não dando certo, né? Esses envios aqui Que a gente faz internacional Não é Pelo modo convencional É um outro sistema Que a gente faz E graças a Deus Tem dado certo, né? Graças a Deus Tem dado certo Todos os envios aí Que a gente faz Pra outros países, né? Viram lá Eles falando lá No videozinho, né? Eles falam Português arrastado, né? Isso facilitou A comunicação com eles Português arrastado Porque Angola É um país Que era Uma colônia de Portugal Que pegou independência Em 1975 Então eles falam Aquele português De Portugal Meio enrolado Meio arrastado Assim, né? Mas bem legal mesmo, né? Videozinho lá Chegaram Os ovos todos intactos Bem... Não aconteceu nada de errado A gente enviou 45 ovos 41 ovos 41 ovos A gente enviou 41 ovos Foram das raças Campini Yandoti Sedosas E polonesas Se não me engano Foi dessas quatro raças Que a gente enviou Mais de polonesas E mais de sedosas De Yandoti Foi um pouquinho E de Campinas Também foi um pouco Mas mais foi das raças Polonesas E sedosas, né? Mas a primeira parte Do envio Desse envio Lá pra África Tava ok A primeira etapa No caso assim, né? Chegada dos ovos Envio e a chegada Chegaram os ovos rapidinho 100% Nenhum quebrado Nenhum trincado Caixa tudo certo Mas aí vinha a segunda etapa Pessoal, né? Vinha a segunda etapa De se envio E aí? Será que ele não tá galado? Por causa da viagem Por causa da distância Será que ia dar uma taxa boa? Será que ia dar... Ia suprir as expectativas Do cliente lá Por causa de todo Todo esse processo Do envio, né? Ah, foi nós Ficarmos ansiosos de novo Mais uns par de dias Aí veio o Natal Veio as festas Do final do ano e tal E ele passou o resultado Pra gente depois Que passou essas festas Do final do ano No caso de dezembro E a gente ficou Bem contente de novo A gente ficou bem Deu eufórico de novo Porque deu certo Também Enquanto a gente vai Embalando aqui Colocando dentro da caixa Acompanha um pedacinho Da ovoscopia aí E do resultado aí Das taxas de ovos galados Que a gente Mandou esses ovos Lá pra África Daqui a pouquinho A gente volta de novo Enquanto isso A gente vai Embalando os ovos aqui Beleza, feras? Vamos que vamos Coisas de novo Ai, já tá se mexendo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Resultado muito bom mesmo né, muito bom mesmo. Além das nossas expectativas aí, a gente achava que ia dar uns 50% de ovo galado, de ovos galados, em função da viagem, da distância e tal, mas deram 85,5% de ovos galados né, dos 41 ovos, 35 ovos galados né, sensacional a taxa mesmo, muito boa, melhor impossível né, melhor impossível né. Então a gente ficou contente de novo aí, ficou né, bem eufórico aí, pô, o nosso compromisso com o cliente praticamente terminava ali né, a gente só dá as garantias aí sobre ovos galados, então nascimento era por conta e risco dele né, assim como a gente fala aí para todos os nossos clientes que sabem que a gente só dá garantia sobre a taxa de ovos galados, sobre nascimento não. Então, 85,5% de ovos galados, muito bom né, melhor que isso, impossível, impossível né, mas mesmo a gente não dando garantia sobre a eclosão, a gente ficou naquela expectativa e aí, será que ia nascer a maioria dos pintinhos né, será que ia dar uma boa taxa aí de nascimento? A gente ficou de novo né, ansioso, naquela expectativa de novo aí, aguardando mais um dia, mais uns dias aí, e quando começaram a eclodir lá, os pintinhos lá, ele já mandou um par de pintinhos eclodindo na chocadeira, a gente já ficou feliz novamente né, já ficou feliz novamente, ele mandou um videozinho antes para a gente, depois mandou o resultado final ali e a gente ficou bem contente mesmo né, então bora lá, bora ver o videozinho do nascimento dos pintinhos e depois de todos os pintinhos ali, que nasceram ali e o resultado final desse envio aí né, que a gente mandou ovos lá para a cidade de Luanda, capital de esqueci o nome do país, Angola, para o país de Angola lá na África, bora ver o videozinho daqui a pouco a gente volta, quanto isso eu vou terminar aqui as etiquetas do, para a gente despachar para os correios, senão esses ovos também não vão, mas até daqui a pouquinho olá pessoal, eclodiram com um metros pintos, lindos, já estou feito de ouro como é que se chama, essa aqui é frisada, é a frisada, vamos separá-los agora, saber quantos são, para vermos então, se tivemos bons resultados vamos expulsar, temos aqui uma frisada, acredito eu, se não for depois o máximo pode me corrigir uma frisada, opa, água, água, mais uma frisada, ou polonesa, não sei, mais outra, também polonesa, ele e esta também é polonesa, esta também é polonesa, e incluídos, mais outra, acho que sim, acho que deve ser polonesa, não sei, por favor mas depois faça uma correção temos mais outra, e esta aqui também é a mesma, acho que temos muitas polonesas, também a mesma e esta, eu acho que é frisada polonesa, não sei, 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 não sei. Também é a mesma coisa. Esta daqui, esta daqui já é a sedosa, é uma sedosa, como podem ver, acho que essa não me enganei. Esta é a sedosa. Mais uma sedosa. Sedosa do Japão. Mais outra polonesa. Mais uma polonesa. Esta é a linda polonesa. Esta é a outra sedosa. A sedosa não me engano porque tem os pés. Mais outra sedosa. Mais uma sedosa. Esta é a dourada. Dourada, acho que polonesa também. Polonesa de Pompom. Esta também acredito que é uma polonesa. Ok. Aqui temos mais uma. Mais outra sedosa. 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 Uma troca. Estava eclodindo. A gente já ficou louco de feliz. Ficou bem animado. A chucadeira que tem lá é uma chucadeira golden. É comprada aqui no Brasil também. E... Aí depois quando nasceram todos os pintinhos. Todos os 26 ali. Então nossa vida. A gente ficou com aquele... Aquela sensação de dever cumprido né. Foi um sucesso mesmo. Que se enviou lá para... Para esse nosso cliente lá de Luanda né. Ficou bem contente mesmo. Bem feliz com o resultado né. Eu acredito que... É... A maioria da... Dos resultados que a gente quer. Que dê. Sejam iguais a esse né. Que o cliente tenha sucesso na oposcopia. Tenha sucesso na... Tenha sucesso no envio na oposcopia. E na eclosão né. Que... Os três ali. As três etapas ali. Sejam igualmente... Igualmente com sucesso né. Ah... E a gente fica bem feliz por... Pela questão do seguinte. Férias. É... O nosso criatório aqui. Quem já veio. Já visitou aqui. Sabe que é um criatório caseiro. É o dito criatório fundo de quintal. Né. É... Improvisadão. A gente faz umas baias em condomínio ali. Para poder criar um pouco mais de raças. Mas é bem... Bem... Bem improvisado mesmo né. Bem simples né. É um criatório caseiro mesmo né. Nada profissional. Nada chique. Nada é que você venha ou... Né. Aqueles criatórios... É... Profissionais mesmo né. Tem o nome de criatório. Tu pede de ouro. Mas a gente tem que visualizar longe né. Vai que um dia a gente tem um criatório bem... Né. Bem show de bola mesmo né. O nome. Já está escolhido né. Criatório do pede de ouro. Mas é bem simples né pessoal. E a gente fica contente. Porque a genética da nossa... Tem pessoas do mundo inteiro. Vamos dizer assim. Posso colocar entre aspas aí. Do mundo inteiro aí. De alguns países aí. Querendo genética das nossas águas. No caso né. A gente já recebeu o pedido de Espanha. Rússia. Estados Unidos. Portugal. Bastante países aqui da América do Sul. Nepal. Um dia a gente recebeu um pedido de Nepal lá. Perguntando se a gente enviava pra lá né. Imagina né. Sem condição. Então a gente só faz esses envios mesmo. Quando a gente tem certeza que vai dar certo né. Então. Esse. A maioria desses lugares. A gente com certeza não vai fazer. Porque. A gente sabe que a logística. É bem diferente que a gente usa. De um envio aí convencional né. Por. Por Sedex e tal né. É. Então. A gente ficou bem contente. Fica bem contente nesse. É. Dessa maneira entendeu. Sabendo que a gente tem um criatório aqui bem simples. Bem caseiro né. Bem improvisadão. Mas tem várias pessoas querendo. Querendo ovos da gente. Aqui das nossas águas né. A gente fica bem. Fica eufórico. Fica contente. Fica alegre né. Dizendo. Nossa né. Papai do céu abençoando. É Deus abençoando né. Porque. Se fosse. Da gente mesmo né. Não. A gente nem saia aqui da nossa cidade né. Nem saia da nossa cidade. Então. Acho que. Se a gente batalhar. Se a gente correr. Se a gente. Trabalhar duro. Se a gente correr atrás de genética boas. De aves boas. Eu acredito que lá na frente a gente vai ter sucesso né. Se não serve só pra mim. Certo pra todos vocês que querem criar galinhas de raça. Galinhas ornamentais. Ou outros. Outras tipos. Outros tipos de aves. Paizão. Pavão. É. Aquáticos e tal né. Acho que se a gente buscar genéticas boas. Correr atrás. E olha que a gente correu viu. A gente já fez alguma viagem no Monga aí. Atrás de. De. Aves boas. Tanto. Envio de ovos. Que a gente já. Já recebeu aqui também. E graças a Deus. Tem dado certo né. Tem dado certo. Tem. Deus tem abençoado. E a gente tá chegando bem longe mesmo né. Mesmo sendo um criatório bem simples aqui. Bem improvisado. Ahn. Então Feras. É isso aí né. Eu digo pra vocês assim pra finalizar esse vídeo. Que se vocês tem um sonho. Corram atrás. Vão em busca né. Não desistam. Lutem. Trabalhem né. Se empenhem né. Que eu acredito que vocês vão chegar lá também né. Ahn. Tem vários. Tem vários exemplos aí de ótimos criadores aqui no Brasil. Né. De ótimos criatórios né. Então. De repente você não precisa correr tão longe assim. Hoje né. Pode pegar envio de ovos. Então. Se você pesquisar. Às vezes pertinho da tua cidade. Tem pessoas que criam ótimas aves ali. E você pode começar por ali né. Pode começar pertinho de você né. É. O investimento. É. Às vezes é um pouquinho pesado né. A gente já pagou bem caro por algumas aves. Mas. Você pode começar de uma forma simples né. Você pode começar. Conforme. As tuas forças né. Conforme que você tiver disponível. Para você investir no teu plantel. Eu sempre digo assim. Se você tiver um determinado valor para investir em aves. É melhor você comprar menos aves com genética melhor. Entendeu. Com aves de maior qualidade. E comprar mais aves com genética não tão boa assim né. Eu sei que aquelas aves com genética boa. Eu vou ter retorno lá na frente. Aquelas com padrão. Vamos dizer assim. É. Pior. Talvez você vai acabar não tendo retorno né. É. Eu sempre dou esse toque. Quer comprar aves. Quer investir no criatório. Comprar aves boas. Comprar ovos de aves boas. Tem vários criadores aí esperados para o Brasil. Que você pode. Às vezes pertinho da tua cidade. Que você pode conseguir. É. Aves ou ovos de genética muito boa mesmo né. E pode começar a investir aí no teu plantel. Outra coisa. Dica que eu sempre dou. Compre. É. Comece a investir no plantel que você tem. Que você quer. Que você quer formar. Com aves que você gosta. De raças que você gosta. Entendeu. Aqui pra mim. Não adianta comprar índio gigante. Se eu não curto muito a raça. Né. Entendeu. Tem pessoas que são apaixonadas por índio gigante. Eu não gosto muito. Eu gosto mais das ornamentais. A gente ama muito que polonês de topete. Né. Que é o que a gente mais tem aqui. Então não era o que a gente investiu. Correu atrás lá. Né. Pra conseguir várias cores. Várias genéticas. E tá com um plantel muito bom aqui de polonês de topete. Outra raça que a gente gosta é as sedosas. Que a gente agora tá separando tudo por cor mesmo. Né. Das sedosas. Então a segunda dica é isso. Vá lá. Invista em uma raça que você gosta. Né. Entendeu. Porque assim você vai ter a alegria de cuidar delas. A alegria de investir nelas. Né. Vai ser um. Além do retorno financeiro. Que é o que quem abre um criatório. Mesmo que seja caseiro. Deseja lá na frente. Você vai ter um retorno. É. Emocional. Né. Você vai ter alegria. Você vai ter felicidade. Você vai ter amor. Por cuidar delas. E. E. Por ver elas ali no teu plantel. Principalmente quando nasce os pintinhos. Né. Coisa mais maravilhosa que tem. É quando você compra um casal de uma ave diferente. Né. De uma raça ou de uma cor. E. Nasce o primeiro pintinho no teu criatório. Você fica muito contente. Né. Você fica muito feliz mesmo. Ah. É isso aí feras. Então essas aí as duas dicas que eu dou. Para quem pretende. Futuramente investe num plantel aí de aves ornamentais ou não né. Ah. Aves de genética boa. E. Raças que você goste né. Que você tenha prazer. Aquelas raças assim que você coloca o olho. E se apaixona de cara por elas né. É o que aconteceu a gente aqui com as polonesas de Topete. E depois as sedosas também né. Fazendo isso. Investindo em genética boa. E tendo amor pelas raças que você tem. Né. Criando bem. Dando um ambiente aí. Saudável. Um ambiente aí. Com sanidade para elas. Comida boa. Água boa. Né. Comida boa. É. Água. É. Sempre limpinha. É. Sempre o. As baias ali limpinhas né. Vamos dizer assim. O mínimo de conforto para as suas aves. Certeza que você vai ter sucesso. Sim né. E logo pessoas do Brasil inteiro vão querer os ovos das aves que você tem. Aves também. E quem sabe do mundo também né. Então é isso aí feras. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Porque eu já estou falando demais. Já estou falando demais. E logo vocês vão ficar chateado comigo que vai dar duas horas de vídeo aí e nunca acaba né. E eu também tenho que enviar a caixa lá. Né. Senão esses ovos não vão chegar no destino. Para onde que vão esses ovos pessoal. Aqui tem 32 ovos de sedosa e 10 ovos de Campini Dourado. 10 ovos de Campini Dourado. A gente conseguiu pegar mais dois ovos aqui. Antes de enviar. Finalizar a embalagem. A gente conseguiu pegar mais dois ovos lá das nossas matrizes. Né. Esses ovos aqui vão lá para Bolívia pessoal. Vão lá para Bolívia. A gente tem um cliente lá que é a segunda vez que ele compra da gente. Já teve um ótimo resultado. E gostou das aves. Do resultado das aves que nasceram lá. E encomendou de novo né. Vai lá para Bolívia novamente. Mais um vídeo internacional de criatório de tapete ouro. Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus né. Então vamos lá despachar né. Porque senão não chega lá nesse nosso cliente né. Pessoal vou deixar um pedacinho do vídeo aí. Acerca como estão os pintinhos hoje né. Porque esses pintinhos aí nasceram no começo de janeiro. Umas semanas atrás ele me mandou um videozinho de como estavam esses pintinhos. Acreditem ele não perdeu nenhum tá. Os 26 pintinhos lá. Com saúde até umas semanas atrás aí que ele me mandou um videozinho. Vou mandar esse videozinho aqui no final desse vídeo aí. Pra você ver como é que estão os pintinhos hoje né. Desse envio aí que a gente fez de ovos. De 41 ovos lá. Pra África lá. Pra Angola. Pra capital. Pra cidade de Luanda. Beleza feras? Forte abraço aí pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu feras! E aí Márcio. Porque já é noite. Mas dá para ver que eles cresceram bastante. E aí alguns pintinhos que não são. Daneados. Mas... São todos aí. Graças a Deus que agora não morreu nenhum. Continuamos. 26. E mais alguns adotivos que chegam aí estão. Tchau. 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 Tchau.